Se não sabes como encanta quem o ouve e quem o canta Olá, eu sou a Raquel Tavares e este ano vou estar com o maior prazer, é uma honra enorme, estar no Festival MED em Loulé no dia 26 de junho. Convido os atores a vir ao maior festival de música do mundo deste país nos dias 25, 26 e 27 de junho. Beijo!